Meus caros amigos e amigas, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso Facebook para conversar sobre mais um assunto relevante da nossa vida espiritual, da nossa igreja. Queremos conversar um pouco sobre a Bíblia. Claro que não poderemos num programa só conversar tudo que seja importante sobre ela, de jeito nenhum. Mas pelo menos queremos colocar algumas coisas importantes, por exemplo, como a Bíblia foi escrita, como interpretar a Bíblia, o que significa a inspiração que os escritores sagrados receberam. Enfim, a importância da Bíblia na nossa vida, o que a igreja diz. O Conselho Vaticano II escreveu um documento muito importante chamado Dei Verbum, sobre a revelação divina, como interpretar a revelação, tanto a que está na Bíblia quanto a que está na tradição da igreja. Então, é sobre tudo isso que nós queremos conversar aqui. Exatamente, vamos fazer outros programas sobre a Sagrada Escritura para frente. Bem-vindo a vocês que já estão entrando aí no nosso Facebook. Vamos começar rezando. Convido a todos aí que estão conosco aí. A Eliane, entrando aí, Valéria. Sejam bem-vindos. Vamos pedir a Deus a sua graça e a sua bênção, que Ele nos dê também a inspiração do Espírito Santo para podermos fazer uma boa conversa nesta noite. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a faceira à terra. Oremos, ó Deus. Bendito que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que nesta noite nós podamos apreciar retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gostemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo a Virgem Maria, nossa Mãe, Mãe da Igreja, Mãe de Jesus, que interceda por nós com a sua proteção materna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos e amigas, nós todos sabemos a grande importância que tem a Palavra de Deus. A Sagrada Escritura. Por isso que é chamada de Sagrada. A Igreja considera que ela é apoiada em três grandes bases. A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Eu, inclusive, quando comecei o meu programa Escola da Fé pela TV Canção Nova, há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu escrevi três livros exatamente para pontuar bem o que é a Igreja Católica. Em que a Igreja Católica se baseia? E eu deixei ali bem claro exatamente esses três pontos. A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. O Sagrado Magistério, que é formado pelo Papa e pelos bispos, eles interpretam a revelação que, segundo a Igreja, está baseada em quê? Está baseada na Bíblia, está baseada na tradição da Igreja. É tudo aquilo que não foi escrito na Bíblia, mas que Deus revelou para a Igreja. É muito importante entender isso. Nós, católicos, não seguimos só a Bíblia. A Dei Verbum, o documento do Conselho Vaticano II, deixa bem claro isso. Nós não seguimos apenas a Bíblia. Nós seguimos a Bíblia e a tradição da Igreja. A tradição é a Bíblia que não foi escrita. São João disse que Jesus não escreveu tudo, eles não escreveram tudo o que Jesus disse. São João chega a dizer, no finalzinho do seu Evangelho, que se fosse escrever tudo aquilo que Jesus disse e fez, o mundo inteiro seria pequeno para conter os livros que precisariam ser escritos. Então, São João disse que aquilo que foi escrito é o mínimo necessário para que a gente acredite que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus, e acreditando nele, no seu nome, nós tenhamos a salvação. E Jesus disse bem claro para os discípulos na Santa Ceia, João 16, 12 e 13, eu ainda tenho muitas coisas para dizer a vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Mas quando vier o paráclito, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, ele vai ensinar a vocês toda a verdade. E Jesus disse, ensinar-vos-a, ou seja, no futuro, toda a verdade. É por isso, meus irmãos, que a Igreja Católica tem essa convicção de que ela é guiada pelo Espírito Santo e a verdade que a Igreja ensina é absoluta. Claro que a verdade apenas em termos de quê? De doutrina, de fé e de moral. Nada a ver com ciência, política, arte, etc. Mas em termos de doutrina, fé e moral, aquilo que é importante para a nossa salvação, a Igreja não pode errar. Muito bem, a Sagrada Escritura, a Bíblia, é para nós a palavra de Deus escrita. A tradição é a palavra de Deus transmitida, não escrita. E são muitos os textos da Bíblia que falam dela mesma. Por exemplo, a Carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12 e 13, diz uma coisa maravilhosa. A palavra de Deus é viva, é eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois juntos, capazes de separar, assim, até a alma do Espírito. Ou seja, a palavra de Deus, meus irmãos, é o próprio verbo. É a própria segunda pessoa da Santíssima Trindade. E não é aquilo que está escrito aqui, é o Espírito daquilo que está escrito. Jesus disse, São Paulo diz, a letra mata, é o Espírito que vivifica. Então, a sabedoria da palavra, o poder que há na palavra de Deus, é o poder do próprio verbo. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo. Santo Agostinho dizia que o Novo está embutido no Antigo, e o Antigo prepara o Novo Testamento. Então, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Ou seja, a palavra de Deus, quando atua, ela realmente realiza aquilo que ela significa. Eu gosto muito daquela passagem do livro do profeta Isaías, capítulo 55. O profeta Isaías, ele diz assim, no capítulo 25, lá no versículo 8, ele diz, pois os meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Então, pela palavra de Deus, a gente começa a compreender que aquilo que é o nosso pensamento, muitas vezes, não é o pensamento de Deus. Aí o profeta diz uma coisa muito bonita aqui no versículo 10, né? Tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não voltam, sem ter regado a terra, sem a ter fecundado, e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que minha boca profere, não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido a sua missão. Veja, meus irmãos, que palavra forte essa do profeta Isaías. Quando o profeta fala, meus irmãos, é Deus falando pela boca do profeta. Então, ele diz assim como a chuva cai, penetra na terra, faz a semente germinar, dá o grão, dá o alimento, etc., antes dela voltar de novo para o céu, na evaporação. Então, o profeta diz assim também, a minha palavra, a palavra de Deus, ela não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado a minha vontade, a palavra de Deus, ela traz uma vontade de Deus e cumprida a sua missão. Por isso, nós precisamos, meus irmãos, meditar muito a palavra de Deus, ver o que ela nos ensina e passar para os outros, na medida que nós tenhamos essa condição. Temos lá os catequistas, os pregadores, os padres nas homilias, passar essa palavra, mas passar com fidelidade, não o que eu quero, o que Deus quer. São Paulo, na segunda carta dele, a Timóteo, 2 Timóteos, São Paulo fala uma coisa muito bonita, ele diz assim que a palavra de Deus é útil para exortar, consolar, edificar, corrigir e formar o homem de Deus na justiça. Então, isso é o suficiente para que a gente possa realmente mergulhar na palavra de Deus, rezar com a palavra de Deus. O que é rezar com a palavra de Deus? É a chamada lexio divina, a leitura divina. Você ler, deixando Deus falar no seu ouvido. A palavra de Deus fala, conversa com você. Vai mexer seu espírito, vai mexer seu comportamento, vai mexer sua vontade. Então, ali você deve tomar uma decisão diante da palavra de Deus. O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? O que está errado na minha vida? O que a palavra de Deus está me questionando? Porque São Paulo é eficaz. Carta aos hebreus. Mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Então, meus irmãos, isso é muito importante. Bem, depois também eu gosto de lembrar que o próprio Jesus conhecia muito bem a palavra de Deus. E é interessante você lembrar que Jesus, não sei se você já percebeu isso, quando ele foi tentado no deserto, está lá no capítulo 4 de São Mateus, também no evangelho de São Lucas, Jesus enfrentou o demônio no deserto com a palavra de Deus. Você já notou isso? E é interessante que não havia ainda o Novo Testamento, então Jesus usou o Antigo Testamento. O demônio chega para ele na primeira tentação e ele queria desviar Jesus do caminho que o pai tinha traçado para Jesus salvar o mundo. Ele queria que Jesus vivesse um messianismo popular, um messianismo político, um messianismo social. E Jesus sabia que não, que o messianismo dele era do cérebro de Javé. Ou seja, era do Cordeiro de Deus que morre na cruz para tirar o pecado do mundo. O demônio fez de tudo para afastar Jesus desse caminho. Por isso ele chega para Jesus e diz, Jesus com fome, tinha jejuado um longo tempo, 40 dias, que significa um longo tempo, e disse, você não é filho de Deus? Então transforma pedras em pães. O que Jesus disse para ele? Está escrito. Repare que três vezes Jesus usa essa expressão para o demônio. está escrito. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está lá no livro do Deuteronômio. E o demônio recua. Você repare que o demônio recua. Ele não insiste mais nessa pregação, nessa tentação. Porque a palavra de Deus é como um tapa na cara dele. Aí ele volta com outra tentação. Ele leva Jesus lá para o alto do templo, de Jerusalém, lá para o pináculo do templo, o ponto mais alto lá do templo de Jerusalém, que era cercado de muralhas, em cima tinha lá as torres de proteção, dos sentinelas. E ele fala para Jesus, te joga lá para baixo. Olha o povo lá embaixo, o povo vai te aclamar. Está escrito lá no Salmo 90, joga-te para lá, porque os teus anjos vão te proteger com as tuas mãos, para que teus pés não tropecem em alguma pedra. Meu irmão, repare que até o demônio sabe a Bíblia e acredita na Bíblia. É, citou para Jesus o Salmo 90. E o que Jesus disse para ele? Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, de novo citou, Deuteronômio. O que é tentar a Deus? É querer que Deus faça milagres, aquele showzinho que o demônio queria que ele desse, jogasse lá para baixo, o povo aclamasse como rei, etc. Não, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu sei qual é a vontade de Deus. Eu não vou ficar tentando Deus, não. E aí o demônio vem com a terceira tentação. A pior delas. Leva Jesus lá para um monte muito alto, mostra para Jesus todos os reinos do mundo, que ele diz, tudo foi dado a mim. E aí, meus irmãos, uma coisa muito importante de entender. Quando o demônio conquistou a humanidade no paraíso, roubou o coração de Eva e de Adão, o mundo tinha sido dado para Adão e Eva. Quando o demônio dominou Adão e Eva, ele dominou o mundo. Por isso que ele fala para Jesus, tudo me foi entregue. Mas se você, prostrado, me adorares, eu vou te entregar tudo isso. Era a tentação do orgulho. A tentação do orgulho, a tentação do poder, a tentação da comida. Mas Jesus, de novo, lança no rosto do demônio, mais uma vez, está escrito. Afasta-te, Satanás. Porque está escrito, só servirás e adorarás o Senhor teu Deus. E o demônio recua. E diz o evangelista, que não insistiu mais, ele só vai voltar quando for para pregar Jesus na cruz. Veja, meus irmãos, o poder da palavra de Deus. Então, eu começo com essa reflexão dizendo que você deve usar muito a palavra de Deus. Se Jesus usou a palavra de Deus para afastar o demônio, você também, nas suas dificuldades, sabe, naquelas horas da noite que parece que um mosquito vira um elefante na cabeça da gente e vem o medo, e vem o pânico, e vem a aflição, e você fica com medo do futuro, e medo daquilo, e medo daquilo. E sabe, e a maioria desses medos, meus irmãos, não acontecem, são coisas falsas, é tentação. Então, como é que você afasta o demônio? Abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Deixa teus olhos caem em cima de um versículo e fica lendo. Abre um salmo, um salmo 90, um salmo 22, um salmo 60, um salmo 33. Fica repetindo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não temerei mal algum. Entende? Meus irmãos, é um remédio espiritual da primeira hora. Ok? Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nas agonias da noite, nos meus problemas, tanto problemas familiares, quanto problemas profissionais. Fui diretor de um campus de universidade, campus da USP, aqui na minha cidade, muitos, quantos anos, quantas dificuldades. Não é problema familiar, a morte da minha esposa, com câncer de seis anos, a santa palavra de Deus, sempre foi a força. Eu abri a palavra de madrugada, às três da manhã, quatro da manhã, e lá vinha o consolo, lá vinha a palavra de esperança, lá vinha a palavra de força. é o próprio Jesus, vivo, ressuscitado, falando no ouvido da gente. Então, essa é a beleza da palavra de Deus. Eu acho bonito quando aquela mulher disse para Jesus, bendito, os seios que te trouxeram, o ventre que te trouxe, os seios que te amamentaram. O que Jesus disse? Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus. Duas vezes aconteceu isso. Está lá em Lucas 11, 21, Lucas 11, 28. Bem-aventurados, antes, aqueles que ouvem a palavra de Deus e fazem a sua santa vontade. Porque, aquilo que também diz São Tiago, não basta a gente ouvir a palavra de Deus, é preciso a gente cumprir também a palavra de Deus. ler, acreditar, cumprir, deixar a palavra agir na gente e a gente viver de acordo com aquilo. Ok? E a igreja nos ajuda com os seus ensinamentos. Por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica é toda a explicação da Bíblia de maneira pastoral. Então, a gente entende muitas coisas que a gente não tem ali outras maneiras de entender. Muito bem. Agora eu queria conversar um pouco sobre a Bíblia. Hoje, por enquanto, o Antigo Testamento. O assunto é muito longo. É preciso entender, meus irmãos, que a Bíblia, ela tem duas dimensões. Uma dimensão divina e uma dimensão humana. Dimensão divina por quê? Porque os homens que escreveram a Bíblia, que são chamados de agiógrafos, é uma palavra grega que quer dizer escritores sagrados, agrios, em grego, quer dizer santos, sagrados, e grafos, grafia de escrita. Então, agiógrafos é o escritor sagrado. Então, os escritores sagrados, tanto do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento, tem que dizer que foram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, eles escreveram o que Deus quis. É o lado divino da palavra de Deus, que não tem erro. Se há erro na Bíblia, não é da Bíblia, é de quem interpreta a Bíblia. O documento do Conselho Vaticano II, chamado Dei Verbum, sobre a revelação divina da Bíblia e da tradição, interpretada pelo magistério, diz que a Bíblia não tem erro. É inerrante. O erro existe em quem interpreta. Bom, quem interpreta, é para interpretar muitas vezes. Agora, a Bíblia tem um lado humano. Esse lado humano é que realmente pode errar. Então, a Bíblia é assim, mais ou menos como se fosse, vamos comparar aqui um remédio. O remédio, para você comprar o remédio, por exemplo, se é um remédio líquido, ele vem dentro de um vidro, dentro de um frasco, e vem dentro de uma embalagem. E ali vem a bula, etc. O remédio é o que vai fazer efeito. O resto que está ali, a bula médica, o vidro que contém o produto, a embalagem, é uma parte que existe para trazer o remédio até você. É um instrumento para trazer o remédio, que sem o vidro, não tem como você trazer para você o remédio, o líquido, o xarope, o antibiótico, etc. A Bíblia também. Ela tem essa parte humana. O livro, o papel, o homem que escreveu, usando a sua mentalidade no seu tempo, o seu gênero literário, a sua literatura, os seus costumes, as suas palavras. Isso aí é toda a parte humana. É por isso que a igreja estuda muito essa parte humana para poder entender a parte divina. A igreja, meus irmãos, ela tem batalhões de teólogos, de hermeneutas, exegetas. Exegeta é aquele que estuda a Bíblia com profundamente, profundamente para interpretar. Tem os arqueólogos. A igreja usa as línguas antigas. Por quê? Porque você sabe que a Bíblia foi escrita em três línguas. O hebraico, o aramaico e o grego. E ela foi escrita num arco de história de 1.400 anos. Começou lá, talvez, 1.300 anos antes de Cristo, com Moisés, onde a primeira catalogação da Bíblia foi feita, os primeiros mandamentos, etc., que ficou tudo guardado na história do povo judeu, que o povo judeu não escrevia muitas coisas no começo, porque era difícil escrever, mas o povo judeu guardava tudo isso na memória. Depois eu vou explicar como é que a Bíblia foi escrita, até chegar no texto do chamado Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Muito bem. Então, é importante entender por que a igreja estuda tantas línguas antigas. Há ciências para interpretar a Bíblia? Sim. Há ciências. Porque, para você estudar, por exemplo, arqueologia, você precisa fazer teste do carbono 14, então você usa química, você usa física, você usa muitas coisas. Aí você vê que a ciência e a fé são duas irmãs. Claro, as duas são filhas do mesmo Deus. Uma mentira deslavada, que às vezes querem colocar nas universidades, e eu sempre fiquei muito bravo com isso, é que a ciência e a fé são opostas. Meu Deus do céu! Opostas! Ao mesmo tempo que eu fazia, cursava o meu doutorado em física no ITA em São José dos Campos, eu fazia um curso de teologia à noite, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu juntei com a ciência e com a fé. Até escrevi um livro, Ciência e Fé em Harmonia, onde eu mostro como é que a Bíblia deve ser interpretada à luz da... A Bíblia não é um livro de ciência. Não, a Bíblia é um livro de fé. O que nós temos que tirar aí da Bíblia, desse contexto humano da Bíblia que eu falei, um homem que escreve a Bíblia inspirado pelo Espírito Santo, o que nós temos que tirar ali é esse fio de ouro, que é o quê? O sagrado. Aquilo que é a palavra de Deus. E é isto, meus irmãos, que o magistério da igreja faz, a interpretação. Veja, o que é a inspiração bíblica? A inspiração bíblica não é uma mágica que Deus fez com o escritor sagrado, ele como que entrou assim em transe, em êxtase para escrever. Não, ele escreveu em plena consciência. Só que ele teve uma iluminação da inteligência para escrever aquilo e só aquilo, diz a Dei Verbum, aquilo e só aquilo que Deus quis que ele escrevesse. Agora, claro, dentro de uma roupagem humana. Você pega, por exemplo, escritores sagrados, que, por exemplo, como Amós, eram pastor, eram gente simples. Talvez um Jeremias fosse mais culto, um Ezequiel fosse mais culto, um Daniel, mas muitos deles ali eram homens muito simples, mas que receberam uma inspiração. Eu quero lembrar, por exemplo, que Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, do ano de 1400 e pouco, era analfabeta. E, no entanto, escreveu obras maravilhosas que ela ditava para um amanuente, um secretário que escrevia. Então, a inspiração divina é isso, é uma iluminação da inteligência para a pessoa escrever aquilo que Deus quer que ela escreva. Ok? Bom, depois eu gostaria de dizer também o seguinte, que a igreja, Jesus sabia, Deus sabia, que a Bíblia ia ter muitas interpretações erradas. Por isso que Jesus deixou o magistério da igreja, Papa e os bispos. O catecismo da igreja, no parágrafo 890, ali mais ou menos, ele diz o seguinte, que Cristo concedeu à igreja participar da sua infalibilidade. Ou seja, para o que? Interpretar a Bíblia de maneira correta. Porque, meus irmãos, não é fácil de interpretar a Bíblia. Eu gostaria de mostrar a você um texto da Bíblia que foi escrito por São Pedro, na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 16. São Pedro, ele está falando aqui dos escritos de São Paulo. E ele fala assim, que nas cartas de São Paulo tem coisas difíceis de compreender. Que as pessoas que interpretam errado podem encontrar nisso a própria perdição. Eu quero ler para você, para que você tenha certeza do que eu vou falar. Segundo a carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15 e em diante, ele diz assim, também vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu, segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nestes assuntos. Nelas, há algumas passagens difíceis de entender. Olha o que São Pedro está dizendo. Nas cartas de São Paulo, há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos, esclarecidos, deturpam, deturpam para a sua própria ruína, como o fazem também com as demais escrituras. Então, você percebe que São Pedro já considerava os escritos de São Paulo como o sagrado da escritura. Mas ele fala, ali tem coisas difíceis de entender. Agora, meus irmãos, vamos raciocinar um pouquinho. Pedro e Paulo conversavam. Paulo escreveu numa língua que Pedro entendia. Ok? E Pedro achava dificuldade de interpretar algumas coisas que Paulo escreveu. Agora, você imagina nós, que estamos aí há dois mil anos de distância de Pedro e de Paulo. Se Pedro tinha dificuldade e dizia, cuidado, porque os espíritos que não estão preparados e querem interpretar de qualquer jeito podem encontrar aí a própria perdição. Meus irmãos, a Bíblia interpretada errada pode levar a pessoa à perdição. Por isso que Jesus deixou o magistério da igreja. Lá em Lucas 10, 16, você encontra Jesus dizendo para os apóstolos o seguinte, quem vos ouve, a mim ouve. Peça bem atenção nisso. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou, o Pai. Porque o plano de Deus para salvar o mundo foi esse, o Pai enviou o filho, o filho enviou a igreja. Ok? Lucas 10, 16, quem vos ouve, a mim ouve. Ou seja, quem ouve a igreja, ouve Jesus Cristo. Quem não ouve a igreja, não ouve Jesus Cristo. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita o Pai. Isso é muito sério. Meus irmãos, é por isso que nós somos guiados pela igreja, pelo magistério da igreja. É dificílimo interpretar o Antigo Testamento. Tem gente que pega o Apocalipse aí e não entende nada de gênero apocalíptico, não entende nada de midrax, não entende nada do contexto histórico em que aquilo foi escrito e está interpretando o Apocalipse aí, até assustando os outros. Quando o Apocalipse é um livro de esperança, é um livro que mostra que a igreja no fim vai vencer. Tem um Apocalipse, descendo a igreja gloriosa do céu para celebrar as bodas com o cordeiro. E o espírito da igreja diz em Maranatá, vem Senhor Jesus. Essa beleza. E gente que transforma o Apocalipse num horror, num pânico. Não estudou nada de curso bíblico. Entende? Eu fico, assim, muito preocupado com isso. Ok? Bem, então, a igreja nos guia nisso aí. O documento do Conselho Vaticano II, chamado Dei Verbum, eu gostaria de que você lesse esse documento. É um documento pequeno. Sabe? Inclusive, as bíblias normalmente trazem no começo, por exemplo, a bíblia da CNBB, que é uma parceria com a Canção Nova, esta bíblia, ela traz, logo aqui no começo dela, esse documento, a Dei Verbum. Chama-se Constituição Dogmática Dei Verbum, sobre a revelação divina. Sabe? Ela não é grande, não. Você, por exemplo, eu posso folhear aqui, ó, uma, duas, três, quatro páginas, você lê todo o documento, são apenas 26 parágrafos. E eu gostaria de ler para você o que diz aqui a Dei Verbum sobre a bíblia e a tradição, para a gente entender a conexão que existe. Então, aqui está escrito assim no parágrafo nono da Dei Verbum. A sagrada tradição e a sagrada escritura estão, portanto, entre si, estreitamente unidas e comunicantes. A tradição, você sabe, é tudo aquilo que veio dos apóstolos, mas não foi escrito. Por exemplo, o credo não está escrito na bíblia. Mas, no entanto, nós somos obrigados a rezar o credo em todas as missas de domingo. Não está escrito na bíblia que os sacramentos são sete. Tem tantas coisas que nós fazemos que vem da tradição dos apóstolos. Então, essa tradição e a sagrada escritura estão, portanto, entre si, estreitamente unidas e comunicantes, pois, diz aqui, promanando ambas da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Ok? E aí, diz aqui, com efeito, a sagrada escritura é a palavra de Deus enquanto é regida sob a moção do Espírito Santo. A sagrada tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada pelo Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem. Então, a Bíblia foi colocada no papel, a revelação colocada no papel, a tradição é a revelação que não foi colocada no papel, foi passando. Como é que é? Por exemplo, você, por exemplo, tem São João Evangelista, discípulo de São João Evangelista, nós temos São Policarpo de Esmirna, que foi morto no ano 155 no anfiteatro de Cartago, na perseguição romana. Discípulo de São Policarpo de Esmirna, nós temos Santirineu de Leão, que morreu no ano 200. Então, aí você tem a sucessão apostólica dos bispos que vão trazendo dos apóstolos a chamada tradição da igreja. Bom, aqui, um pouquinho para frente ainda, no número 9, a gente encontra uma coisa muito importante. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso agora. Resulta assim que não é através da Sagrada Escritura apenas que a igreja tira a sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado. Olha o que a igreja disse para nós no documento oficial do Conselho Vaticano II. Não é só da Bíblia que a igreja tira tudo que ela acredita, tudo que está na revelação. Ele continua dizendo que assim, por isso, ambas, escritura e tradição, devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Ok? Então, ambas têm o mesmo poder de revelação. Infelizmente, meus irmãos, o grande problema que houve na história da igreja, a reforma protestante em 1517, que está fazendo 500 anos, eu até escrevi um livro para entender a reforma protestante. Infelizmente, a reforma protestante com Martinho Lutero, Juínglio, Melanton e Calvino, eles tiraram da igreja a sagrada tradição e o sagrado magistério. E ficou só a Bíblia. E pior de tudo, com o livre exame da Bíblia, ou seja, cada um interpreta a Bíblia a seu bel prazer, sem a pessoa entender nada de hermenêutica, exegese bíblica, línguas antigas, contextos históricos dos políticos, sociais com que os judeus viviam, não sabe nem a história do povo judeu, e a pessoa sai interpretando a Bíblia e ensinando para os outros. Quer dizer, não é possível. Enquanto um padre da igreja estuda três anos de filosofia, mais quatro de teologia, depois faz mestrado e isso e aquilo, para poder entender a Bíblia, você repara aí como a coisa é complicada. Muito bem, mas eu queria colocar ainda aqui o que diz mais um pouco a Dei Verbo. A Dei Verbo, aqui no número 10, ela diz assim, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito da Palavra de Deus. Então, a Palavra de Deus não é só a Bíblia, é a Bíblia e a Tradição. Confiado à igreja, apegando-se firmemente ao mesmo, o povo santo, unido de seus pastores, persevera continuamente na doutrina dos apóstolos. Eu quero lembrar mais de uma vez que Jesus disse para os apóstolos na Santa Ceia, eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Mas quando vier o parácto, o Espírito Santo, ensinar-vos-á, no futuro, toda a verdade. Então, meus irmãos, o Espírito Santo continua ensinando à igreja, ensinou pelos papas, 266 papas, pelos nossos santos, mais de 20 mil santos já canonizados, pelos nossos doutores, ok? Continua ensinando. E aí, o número 10 diz aqui, outra coisa muito importante que eu quero lembrar para você. Diz assim, o ofício de interpretar autenticamente a Palavra de Deus, escrita ou transmitida, transmitida é a tradição. Foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade exerce em nome de Jesus Cristo. Número 10 aqui da lei verbo. Vou repetir. O ofício, quer dizer, a tarefa, a missão de interpretar autenticamente, quer dizer, sem erro, a Palavra de Deus, escrita ou transmitida, Bíblia ou tradição, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, Papa e os bispos, os concílios, né? Cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Ok? Então, a igreja não tem dúvida disso. Ela tem que interpretar a Bíblia. Por que ela tem que interpretar a Bíblia? Porque foi a igreja que montou a Bíblia. Não sei se você sabe bem disso. A Bíblia tem 72 livros. Não tem nenhum livro da Bíblia que diga quais são os livros da Bíblia. O cânon da Bíblia? Não. Como costuma dizer o padre Paulo Paulo, a Bíblia não caiu do céu assim, com zíper e tudo, como ele diz, né? Não. A Bíblia foi montada. Esses 72 livros que tem aqui, eles foram colocados aqui, você sabe que os livros apócrifos foram retirados. Quantos livros apócrifos? Cerca de 60. Do Antigo Testamento uns 30 e tantos, do Novo Testamento 20 e tantos. Quem é que fez esse filtro de dizer isto é livro inspirado pelo Espírito Santo, isto não é livro inspirado pelo Espírito Santo. A Santa Igreja Católica. Desde quando? Desde os apóstolos. Entende? Aqui eu queria colocar uma explicação importante. O primeiro documento que a Igreja conhece, que traz o índice da Bíblia, foi chamado Canão de Moratório. Moratório foi um pesquisador dos anos 1800 e pouco, que encontrou um documento do ano 200, onde trazia o primeiro índice da Bíblia. Com todos os livros, parece que só faltava ali, se não me engano, a carta aos hebreus e uma carta aos que de Tiago, que depois entrou. E a Igreja foi estudando isso. Então, no concílio, por exemplo, lá do tempo de Santo Agostinho, concílio de Ipona, no tempo de Santo Agostinho, ano 300 e pouco, depois concílio de Cartago 3, concílio de Cartago 4, concílio de Trulos, que foi o de Constantinopla, ano 692, depois o concílio de Florença, até o concílio de Trento, a Igreja, a Igreja Católica, a tradição da Igreja foi montando a Bíblia. E foi dizendo, esse livro não é inspirado pelo Espírito Santo, esse é, esse não é, esse é. Então, meus irmãos, quem, como diz Adão Estevam Bittencourt, quem berçou a Bíblia, como uma mãe berça um filho, cria e educa um filho, quem berçou a Bíblia foi a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Note que coisa interessante, até 1517, quando houve a Reforma Protestante, a Bíblia era intocável, em 72 livros. A Reforma Protestante retirou seis livros. Retirou seis livros. Por quê? Porque quis seguir a Bíblia judaica, não a Bíblia católica. Eu queria explicar isso por quê. Vamos explicar. É uma história que eu peço a você um pouco de paciência. 200 anos antes de Cristo, antes de Cristo, havia no Egito a maior cidade, talvez assim, de cultura, que era a cidade de Alexandria, que foi fundada por Alexandre Magno, aquele grego que 300 anos antes de Cristo dominou todo o Oriente Médio. muito bem. Então, o rei do Egito, Ptolomeu II, na época de 200 anos antes de Cristo, ele queria ter na Biblioteca de Alexandria a maior biblioteca do mundo, famosíssima, que foi destruída depois pelos muçulmanos, incendiada, queimada pelos muçulmanos, uma tristeza. Ele queria ter todos os livros do mundo, então, ele mandou trazer do Egito 70 sábios judeus, rabinos, para traduzir em Alexandria a Bíblia do hebraico para o grego, porque em Alexandria se falava o grego, e isso foi feito. Então, daí surgiu a chamada versão dos 70, a Septuagita, ou seja, esse livro dos 70. Muito bem. com todos os livros do Antigo Testamento que nós temos. Só que, 100 anos depois de Cristo, veja, falei 200 anos antes de Cristo, a versão dos 70. 100 anos depois de Cristo, na Palestina, como começaram a surgir os escritos cristãos, os judeus fizeram um sínodo, os rabinos judaicos fizeram um sínodo na cidade chamada de Jania, que hoje é Tel Aviv ali, para dizer quais são os livros da Bíblia judaica, para não haver confusão com essa coisa nova que está aparecendo, que é o cristianismo, os judeus. Muito bem. E aí eles fixaram quatro critérios para que um livro estivesse na Bíblia deles, a Bíblia judaica. Nada do Antigo Testamento, nada do novo, só do Antigo. Fixaram quatro critérios. Quais são os quatro critérios? Primeiro, a Bíblia tinha que ser escrita em hebraico, o livro. Não podia ser escrito nem em aramaico. Bom, então, consequentemente, tudo que foi escrito em grego foi retirado. E tem livro do Antigo Testamento que foi escrito em grego. Bom, segundo, eles fixaram um segundo critério. O livro tem que ser escrito até a volta do exílio da Babilônia, que foi lá por volta do ano 530 a.C. Então, os livros escritos depois do exílio foram retirados. Então, por exemplo, retiraram Eclesiástico, retiraram Macabeus I, Macabeus II, Baruque, Estrela, Judite. Eles foram livros que foram escritos depois do exílio. Terceiro, outro critério que eles fixaram. O livro tinha que ser escrito na Palestina. Se o livro for escrito fora da Palestina, tinha que ser tirado da Bíblia dele. Então, retiraram aqueles livros que foram escritos no exílio, foram escritos no Egito. Bom, por fim, um quarto critério, os livros tinham que estar de acordo com a Torá. O que é a Torá? A Torá eram os cinco primeiros livros da Bíblia, chamados Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Se o livro não batesse com a Torá, tinha que ficar fora. Bom, com isso, os judeus, judeus, no ano 100, retiraram da Bíblia sete livros. Ok? Esses que, alguns desses que eu lixe aqui. Bem, quando houve a Reforma Protestante, em 1517, Martinho Lutero e os reformadores, ao invés de seguir a Bíblia, que a igreja sempre seguiu, aquela versão dos setenta, de duzentos anos antes de Cristo, que contém os livros, e todos os livros que a igreja colocou, nesses concílios que eu já citei, concílios do tempo de São Agostinho, de Cartago, concílios de Ipona, de Trulos, Trento, etc., os reformadores protestantes preferiram seguir a versão judaica. Ora, um contrassenso. Por que um contrassenso? Se você pegar o Novo Testamento, ele tem cerca de trezentos e cinquenta citações do Antigo Testamento. Ou mais de trezentos e cinquenta. De todas essas citações, trezentos e cinquenta vem da versão dos setenta, no Novo Testamento. Agora, veja que coisa interessante. A reforma protestante aceitou tudo o que a igreja fez. Ou seja, dos sessenta e tantos livros apócrifos que a igreja retirou, por quê? Porque ou eram heréticos, ou tinham fantasias. A reforma protestante não recolocou nenhum deles na Bíblia. Você respeitou cem por cento o que a igreja católica fez. Ou seja, reconheceu que a igreja católica é a mãe da Bíblia. É a igreja que disse que esses setenta e dois livros aqui são inspirados. Ok? Sabe, meus irmãos, isso é uma coisa histórica. Eu não estou colocando isso aqui para fazer, assim, alguma rivalidade com nossos irmãos evangélicos. Não. Eu amo meus irmãos evangélicos. Eles são muito bons, muitos deles, são muitos amigos. Eu estou falando aqui de coisas históricas, fatos, que você pode comprovar pela história. e tirar suas conclusões. Entende? Eu escrevi um livro, que eu chamei, é o segundo livro da Escola da Fé, a Sagrada Escritura, o volume 2. O volume 1 é a Sagrada Tradição, o volume 3 é o Sagrado Magisterio da Igreja. Onde aqui eu coloco essas coisas todas. Entende? Com muito mais detalhes. Se você quiser ler, se você entrar no nosso site, loja.cleofas.com.br, tem aí esses livros todos. E é muito importante nós entendermos isso. Um outro livro que eu escrevi, eu quero depois que eu vá fazer um outro programa aqui sobre isso, porque eu sou católico. São Pedro fala assim, lá na primeira carta dele, São Pedro fala no capítulo 3, versículo 15, São Pedro fala assim, nós precisamos estar preparados para dizer aos outros qual é a razão da nossa fé. Meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo cheio de falsos profetas, cheio de falsas doutrinas, cheio de seitas. Cada dia as pessoas me perguntam uma coisa nova. O que é isso? Constelação familiar. O que é isso? O que é mais aquilo? Nós não precisamos de nada disso, gente. Nós não precisamos de nada disso. Nós temos aquilo que a igreja nos ensina com pureza há dois mil anos, com assistência do Espírito. E as pessoas ficam correndo atrás de novidades perigosas. como disse o profeta Jeremias, Isaías, vão beber água de cisternas rotas, trincadas, que jogam água suja. Meus irmãos, pelo amor de Deus. Mas o que falta para o nosso povo católico? Conhecer essa doutrina. Então, esse livro que eu escrevi, por exemplo, porque sou católico, esse livro é muito interessante. Sabe por que eu escrevi esse livro? Porque há dez anos atrás, quando nós completamos trinta anos de casados, meus filhos levaram a gente para passar uma semana numa praia, meio que sequestrados. E lá, um dia, o meu filho mais velho, o Matheus, que tinha aí já seus trinta e dois anos, mais ou menos, ele disse, não, trinta e dois não, né? Matheus nasceu um ano depois do nosso casamento. Ele disse, pai, está faltando só escrever um livro. Eu digo, o que, Matheus? Porque sou católico. Ele deu o nome do livro. Ele disse, mas, peraí, rapaz, você não sabe, não, hein? Eu já, você foi batizado, crismado, fiz primeira comunhão, casou na igreja católica. Não, pai, eu sei. Só que é o seguinte, eu tenho tanto amigo que pergunta tanta coisa, eu queria dar um livro para ele. Eu digo, tá bom, então eu vou escrever. Porque sou católico. Um mês eu escrevi o livro. Já estava tudo na minha cabeça, era só sentar e botar no papel. E aí foi mostrando, depois eu quero fazer um programa sobre isso, mostrando que os evangelhos são autênticos, que não tem fraude, não tem nada. Mas esse assunto é uma outra história, uma outra conversa. Então, aí você tem como é que a Bíblia foi escrita. É outra coisa que eu gostaria de refletir com você. Bem, o Novo Testamento é fácil de entender, porque o Novo Testamento nós temos os autores dele. Você pega lá os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, a igreja não tem dúvida que eles são históricos. O número 19 da Dei Verbum, aqui do que eu estava falando, estou com medo do Conselho Vaticano II, o número 19 do Dei Verbum, diz exatamente isso, que a igreja não tem dúvida da historicidade dos evangelhos. Ou seja, quem escreveu o evangelho de Mateus foi o evangelista Mateus. Lá por volta do ano de 50, escreveu, possivelmente, em aramaico. Que era a língua que Jesus falava, os apóstolos falavam, o aramaico. E Mateus era judeu, nós sabemos disso. O outro livro que foi escrito por São Marcos, Marcos também era judeu, ele foi escrito em Roma, porque Marcos acompanhava as pregações de São Pedro, então ele colocou no papel, segundo um bispo do ano 130, Papias, que era da cidade de Hierápolis, deixou escrito, Marcos colocou ali no papel, o que ele escutou das pregações de Pedro em Roma. Depois nós temos o evangelho de São Lucas, que é um evangelho muito bem escrito, porque Lucas era médico, grego, não era apóstolo, não era judeu. Lucas foi convertido lá naquela segunda viagem apostólica de São Paulo, quando São Paulo passou pela cidade, Listra, Derbe, ali que hoje é a Turquia, Tessalônica, ali Lucas se converteu, era médico e acompanhou São Paulo, e Lucas, quando ele escreve o evangelho dele, quando ele escreve os atos apóstolos, ele fala, eu fiz uma pesquisa enorme. Ele escreveu e entregou para um amigo chamado Teófilo, e disse, meu caro Teófilo, porque antigamente era assim, como era difícil divulgar um livro, os escritores confiavam o livro a uma pessoa importante, que tivesse dinheiro, que pudesse reproduzir o livro de maneira manuscrita, enfim, cuidar da obra. Então ele fala para o Teófilo, eu fiz uma grande pesquisa, exatamente, Lucas conversou com Nossa Senhora, com os apóstolos que eram vivos, e escreveu lá por volta do ano 70, talvez. E São João, o último evangelista, que escreveu lá por volta do ano 90, que escreveu também o Apocalipse, escreveu as suas cartas também, na primeira, segunda e terceira cartas, de São João. Então, o Novo Testamento é fácil da gente compreender, porque a gente sabe quem escreveu. Cara, o Antigo Testamento é mais difícil. Por quê? Porque o Antigo Testamento está lá há 3 mil anos de nós. Então, o que os estudiosos concluíram é que a coisa começou com Moisés. Moisés, lá por volta de 1.300 anos antes de Cristo, ali houve uma primeira compilação de leis que Deus dava ao povo ainda no deserto. E era muito difícil escrever antigamente. Mas alguma coisa já foi escrita lá. Até o século XVIII, se pensava que os cinco primeiros livros da Bíblia foram todos escritos por Moisés. hoje já uma crítica mais apurada sabe que não, que a coisa aconteceu mais devagar um pouco. Moisés certamente compilou muitas coisas lá do tempo dele. Isso chegou aí de 1.300 até o ano 1.000, mais ou menos, na época do rei Davi, na época do rei Salomão, ano 900 e pouco, quando na corte desses reis já tinham os escribas, os sacerdotes, os doutores, que já sabiam escrever, e eles foram compilando, escrevendo essas coisas. Bom, então, os historiadores, os entendidos da Bíblia, dizem que surgiram vários códigos. o primeiro um chamado código J, que é o chamado código Javista, que deve ter sido escrito no tempo de Salomão. Você vê, por exemplo, que no livro do Gênesis, quando narra a criação do mundo, tem duas narrações do mundo, porque uma é de um grupo chamado Javista, o outro é de um grupo chamado Eloísta, que era um grupo da Samaria, lá por volta do ano 850, mais ou menos, pouco depois do código Javista. Bem, depois de uma fusão dos dois, dos escritos do código Javista com o código Eloísta, quando, no ano 722, a Samaria foi invadida pelos arsírios e levou o povo da Samaria todo para o exílio, aquelas dez tribos que viviam ali, que tinham que ser separadas das duas tribos que ficaram no sul, a tribo de Judá e de Benjamim. Então, aqueles escritos que estavam ali na Samaria, o código Eloí, juntou-se com o código Javista e vieram aqui para Jerusalém. Muito bem, depois surgiu o código Deuteronômio. O código Deuteronômio foi um código que deve ter vindo da Samaria, ficou escondido no templo de Jerusalém durante mais de 300 anos, talvez, e foi encontrado depois pelo rei Josias, o rei de Judá, lá por volta do ano 640, como narra o segundo livro dos reis no capítulo 22. Bem, meus irmãos, aí depois surgiu ainda um outro código, o código chamado Sacerdotal, que é um código que deve ter sido escrito no exílio, aí já por volta do ano 500, mais ou menos. Muito bem, então, por volta do quinto século antes de Cristo, na volta do exílio, esses códigos todos, o Javista, o Eloísta, o Sacerdotal, o Deuteronômio, foram todos fundidos num só, e deu aí a primeira parte mais importante da Bíblia para os judeus, também foi a mais importante, o chamado Pentateuco, os cinco primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Nulo, Levítico e Deuteronômio. Ok? Depois foram acrescentados aí os chamados livros históricos, os livros sapienciais, os livros proféticos, que foram escritos aí já por pessoas que nós sabemos, por exemplo, o livro de Isaías, os três Isaías, Isaías não é um só, são três partes, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os Macabeus, aí nós já temos os outros livros, que depois foram sendo acrescentados na Bíblia, pelos judeus, e a igreja fez o seu filtro, com a inspiração do Espírito Santo, deixando ali apenas aquilo que era realmente inspirado pelo Espírito Santo, como livros canônicos, ou seja, que tem uma inspiração do Espírito Santo. Quem deve ter feito, segundo os entendidos, essa versão final do Pentateuco, deve ter sido o sacerdote Esdras, que voltou do exílio da Babilônia, lá por volta do ano 537, e reconstruiu Jerusalém, reconstruiu o templo, reconstruiu todas as muralhas da cidade, e fez aí uma fusão desses textos todos. Bom, eu gostaria de lembrar uma coisa muito interessante, Santo Agostinho, ele disse assim, eu não acreditaria nos evangelhos, se não fosse autoridade da igreja católica, se não fosse a igreja católica a reconhecer os evangelhos, eu não reconheceria, não aceitaria os evangelhos. Olha, meus irmãos, uma palavra dos homens mais importantes da história da igreja. Bem, eu gostaria de, aqui, rapidamente passar para você um dado importante, que é o seguinte, Em que época foram escritos os livros da Bíblia? Você sabe que a Bíblia, ela está extremamente unida com a história do povo judeu, desde Abraão até Jesus Cristo. Abraão é de que? 1800 anos antes de Cristo, até Jesus Cristo. Bem, então, eu gostaria de colocar aqui, em que épocas esses livros foram escritos, para você ter, assim, uma visão geral, quando você for ler a Bíblia, isso é muito importante. Quando a gente lê um livro da Bíblia, a gente tem que entender quem escreveu, em que época ele escreveu, que período que ele escreveu. Foi na parte norte da Samaria? Foi na parte sul de Jerusalém? Uma outra oportunidade, eu quero fazer uma aula aqui, sobre a história do povo judeu. Porque, conhecendo a história do povo judeu, a gente conhece também um pouco melhor a Bíblia. Porque a Bíblia é antigo, o Antigo Testamento é a história do povo judeu. O Novo Testamento é a história do cristianismo. Bom, então, dos livros das origens, o Pentateuco, até o Livro dos Reis, nós temos sete livros. Gênesis, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué e Juízes. Esses primeiros sete livros foram escritos aí, neste período aí, inicial. Depois nós tivemos, do Livro dos Reis, de Israel, até o exílio da Babilônia, que vai lá até mais ou menos o ano 590, 600 a.C., temos sete livros escritos neste período. Vai aí de Ruth, primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, Crônicas 1 e Crônicas 2. Vão até mais ou menos o ano 600. Então você pega de Abraão, vamos dizer assim, até aí mais ou menos o período dos Juízes, nós temos aí sete livros. Depois de Juízes até o exílio, mais ou menos aí sete livros. Depois nós temos, depois do exílio, mais sete livros. Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, Macabeus 1 e Macabeus 2. Ok? Depois da volta do exílio, do ano 530, mais ou menos, em que o povo judeu voltou para Jerusalém. E aí temos os livros sapienciais, que foram entrando na Bíblia em vários períodos. Então nós temos o livro de Jó, o livro dos Salmos, Provérbos, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Eclesiástico, e o livro da Sabedoria. São os livros chamados sapienciais. Bom, depois temos os chamados profetas maiores. Maiores por quê? Porque eles escreveram mais. Então nós temos aí seis livros, que são de Isaías, Jeremias, As Lamentações, Baruque, Ezequiel e Daniel. E depois nós temos os chamados profetas menores, que são doze livros. Profetas que escreveram menos. Então eles são chamados, são eles, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miquéas, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E depois nós temos os livros do Novo Testamento, que nós conhecemos muito bem. No Novo Testamento nós temos cinco livros, dos evangelhos, mais os atos apóstolos. Depois nós temos catorze cartas, treze cartas de São Paulo, mais a carta aos hebreus. Depois temos a carta dos outros apóstolos, que são mais oito cartas que nós encontramos aí na Bíblia. Bem, meus irmãos, era isso que eu tinha para a gente conversar hoje. Temos muito mais coisa para falar da Bíblia. Eu quero fazer um outro programa aqui, falando, por exemplo, da autenticidade dos evangelhos, a crítica racionalista, inimiga da igreja, que tentou destruir os evangelhos, mas que não conseguiram. Quero falar ainda sobre os livros apóstolos, que eu chutei. Quero falar um pouco do histórico do povo judeu, para a gente poder compreender melhor a Bíblia. Nós precisamos ainda colocar, por exemplo, os livros do Antigo Testamento, colocando bem detalhadas suas datas, por exemplo, da origem até a realeza, que eu falei, até o juízo, de 1800 até o ano 1000. Depois, por exemplo, os livros no tempo dos reis, de 1800, de o ano 1000 até 500, mais ou menos, 87. Então, temos Amós, Oséias, Isaías, Miquéias, Naum, Sofonias, Abacuque, Jeremias. Então, é importante você saber em que época o livro foi escrito. Qual é a situação que o povo judeu estava vivendo? Depois, por exemplo, você pega o livro No Tempo do Exílio. Ficaram no exílio 70 anos. Então, lá nós temos as Lamentações, Ezequiel, Abdias, e a segunda parte do livro de Isaías, que foi escrito do capítulo 40 até 50, no exílio da Babilônia. Bem, depois do exílio que eles voltaram, do ano 1537 até o ano 175, mais ou menos, ainda antes de Cristo. Então, nós vamos ter aí o primeiro e segundo livro de crônicas. Vamos ter Esdras, Neemias, Eclesiástico, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Provérbos, Ageu, Zacarias, Malaquias, Joel, Jonas, Ruth, Tobias, Judite, Esther e Jó. Bem, depois temos aí os últimos livros, que da época dos Macabeus foram os últimos livros escritos na Bíblia, do ano 175, mais ou menos, até o ano 140, onde nós temos aí o livro da Sabedoria, o livro de Baruch, de Daniel 1 e o segundo Macabeus. Então, compreender também essa época em que cada um dos livros foi escrito, isso ajuda a gente a compreender. Bom, mostro mais uma vez esse livro, que tem todas essas coisas, A Sagrada Escritura, que é uma espécie de um curso bíblico resumido. Eu quero lembrar também que eu gravei um curso bíblico em CD, em 100 horas, 100 horas, onde eu explico cada um dos 72 livros da Bíblia. Às vezes falam 73, por quê? Porque às vezes conta Jeremias e Lamentações separado, aí dá 73, mas é a mesma coisa. Bom, então, nesses CDs que eu gravei, em 100 horas, vejam, é um curso longo sobre a Bíblia, mas é muito bom para você conhecer cada livro da Bíblia. Tudo isso que, numa hora que eu coloquei, resumidamente, nesse curso, eu coloco em 100 horas. É um curso já antigo, já tem aí, acho que uns dois ou três anos que eu gravei, usando os melhores biblistas que eu pude encontrar, como o D. Estevam Bittencourt e outros, usando a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia muito específica, em pesquisa, inclusive, e você pode, então, aprofundar nisso daí, ok? Pelo nosso site, loja.cleofas.com.br, você tem todas essas coisas também à disposição. Meus irmãos, precisamos conhecer a igreja, precisamos conhecer a nossa fé. Infelizmente, muitos cristãos abandonam a Santa Igreja, até porque não conhecem a beleza que tem dentro dela. Muito obrigado. Vamos agradecer a Deus mais uma vez por nós podermos ter reunido aqui nesta hora. Deus seja louvado. A Virgem Maria seja bendita. Os anjos e os santos intercedam por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.